Bom, meu nome é Lucas, eu sou membro do núcleo de pesquisa antirracista Virginia Leone Bicudo e fui convidado pelo Desenrola FESP para falar sobre um assunto super importante que é a questão étnico-racial nas eleições municipais de 2024 e como isso afeta a nossa democracia. E para dar um pouco de contexto, hoje, de acordo com o IBGE, mais de 50% da população brasileira já se considera negra ou parda. Mas será que isso se reflete no número de candidaturas para prefeitos e vereadores no Brasil? A gente não sabe, ou a gente não sabia. Até 2012, a gente não coletava dados sobre cor dos nossos candidatos. Esses dados começaram a ser aferidos a partir das eleições de 2014, no qual o TSE começou a colher dados sobre a raça dos candidatos, a prefeitura e a vereância também. E por que isso é importante? Desde 2020, a gente tem feito várias mobilizações para mudar esse cenário. Desde 2016, houveram mudanças nas políticas de fundo eleitoral que destinavam recursos para candidaturas de pessoas negras, mulheres e indígenas. Neste ano, o percentual de candidatos negros registrados nas eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores é o maior das três últimas eleições. Negos representam 52% dos candidatos inscritos nas eleições de 2024, mas apenas 37% entre aqueles que vão disputar vagas de prefeito. Precisamos celebrar esses avanços, mas é lembrar que em 2020, o perfil médio do prefeito eleito no primeiro turno no Brasil é um homem branco, casado, com ensino médio superior e média de 49 anos de idade. Entre os prefeitos eleitos em 2020, tivemos apenas 32% de negros e entre os vereadores eleitos, somente 44%, o que não representa a taxa demográfica do Brasil. E por que é importante, além de termos candidatos negros, que eles sejam eleitos? Recentemente, vimos cada vez mais disputas no Congresso sobre leis que afetam diretamente a sociedade e as questões raciais. Algumas dessas leis estão sendo revogadas ou correm risco de serem. Um exemplo são as ações afirmativas, como as cotas raciais na educação e no serviço público, que sofrem ataques frequentes. Essas leis influenciam diretamente as políticas estaduais e municipais, que combatem o racismo, a discriminação de gênero e o capacitismo e outras todas as formas de desigualdade. Por isso, precisamos ficar atentos às trajetórias dos candidatos ao longo da sua vida. Seu elo para além dos discursos com a realidade da cidadania ou da falta da cidadania relacionada a pessoas negras, principalmente as mulheres que são mais vulneráveis por sua condição racial e também financeira. Vamos questionar discursos superficiais de candidatos que não possuem histórico de luta em movimentos sociais e mobilização em causas relacionadas à população negra. Esses desafios afetam profundamente a democracia brasileira. A subrepresentação de pessoas negras no poder enfraquece a representatividade do sistema democrático, uma vez que impede que a diversidade na população esteja refletida nas decisões políticas. Isso também significa que as demandas e interesses da população negra, que sofre desproporcionalmente com desigualdades socioeconômicas e discriminação, não sejam adequadamente tratadas. Uma democracia robusta deve ser inclusiva e garantir que todos os grupos sociais tenham voz e poder de decisão. A baixa presença de negros no Congresso, nos governos estaduais e em outras instâncias do poder perpetua desigualdade e enfraquece a construção de políticas públicas que possam enfrentar o racismo e promover a justiça social.